Música 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 Olá galera, beleza? Seja aí na área, galera, é o seguinte Vim aqui pra deixar um aviso pra vocês aí Pra quem joga PUBG Beleza? Da Lightspeed Saiu aí a nova versão Versão beta, lembrando pra vocês que é Versão beta, não é a versão final, beleza? A versão final Ainda vai ser lançada Mas lançou a beta Que é a beta, cara É a versão 8.5 Galera, beleza? Então tem muita novidade aí Nessa versão Se você quiser baixar essa versão pra poder testar No aparelho de vocês, vocês podem estar baixando Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo Beleza? E lembrando que essa versão Não vai afetar no seu processo, tá? Do jogo No seu ranking, qualquer coisa que vocês tiverem aí Não vai afetar, tá? O login que vocês fazerem Não vai afetar em nada Beleza, galera? Então Tem bastante novidade aí Eu acredito que uma das novidades Seja você poder Quando pegar o carro Você poder dirigir em primeira Ou terceira pessoa, tá? Coisa que a gente ainda não tem Beleza, galera? E muito mais Eu vou estar jogando com vocês também Vou estar baixando o jogo aqui Já estou fazendo o download dele aqui agora É 1.5 giga Beleza? É 1 giga e 400 Pra quem quiser estar baixando E lembrando Ele não vai atualizar o game, galera Quando vocês instalarem ele Ele vai ser como se fosse um outro jogo Beleza? Lembrando novamente Que ela é a versão beta Não é a versão final E não vai atrapalhar em nada O processo de vocês Beleza, galera? Se você gostou aí Dessa nova novidade Do PUBG Mobile Da Lightspeed 8.5 Da Play Store Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E fui Link na descrição do vídeo